A CIDADE NO BRASIL Por um tempo Você o que deixa Muito atrás de mim Mas eu e ele nascemos Circa dos cem anos atrás Eu não posso ouvir O seu apego Mas como ele fez Como ele fez Há muito tempo Eu E eu Por um tempo Não Tem que Trabajar mais Se eu e ele nasceu Circa dos cem anos atrás A CIDADE NO BRASIL 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 Não um pouco ou anos, quando você vê o trem, ele vai ser como eu, um sonho, mas eu tenho, eu tenho que amar, esse dia, eu tenho o dia, que morreu, desviou eu, ele nasceu, cerca de cem anos atrás, mas eu tenho, eu tenho que vai, 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 um triunfo, até o dia que eu morriu, desviou eu, ele nasceu, cerca de cem anos atrás, desviou eu, ele nasceu, cerca de cem anos atrás, e aí e aí e aí e aí